Nós vamos para o primeiro assunto, porque eu falei ontem que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ia ficar magoado com o Maduro. Magoou. Magoou. E sabe o que a ministra do TSE falou? Ela repetiu uma frase de Washington. Pra domingo. Domingo ela não vai. Lá pra as eleições não vai. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu não enviar observadores para acompanhar a eleição presidencial da Venezuela, marcada pro próximo domingo. A decisão foi tomada em razão de acusações que o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, que virou bolsonarista, hein? Nicolás Maduro virou bolsonarista ontem. Eu vi uma matéria da Raquel Languim, eu gosto dela, ela tem o cabelo que parece um elmo, né? Nossa senhora, vê a foto dela com o elmo assim, fala bolsonarista de Maduro. Gente, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar, gente? Nós estamos chegando num mundo em que se Titiolina viesse, ela não gostaria de sexo mais. Que é, fala bolsonarista de Maduro, então, aí agora o Maduro virou bolsonarista e virou ditador, porque ele era presidente. Ainda ontem, ele era presidente. Então ele falou, Nicolás Maduro, que o sistema eleitoral brasileiro não é auditável. O TSE magoou, falou que é sim, mas não falou como, mas falou que é sim. Então, falou que é sim, então como ele falou isso, não vou mais. Aí, aspas para o TSE. Em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, que ao contrário do que é afirmado por autoridades velezoelanas, são auditáveis e seguras. O TSE não enviará técnico para atender convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país, fecho aspas. E ontem, nas declarações para a imprensa, o Maduro afirmou, né, aí que eu não entendo as coisas, afirmou que tem bom relacionamento com os governos do Brasil e da Colômbia, mas avisou que ninguém deve se intrometer nos assuntos da Venezuela, já que ele não se intromete nos assuntos internos de nenhum país. E segundo o jornal O Globo, o baluarte da verdade neste país, o presidente Lula Lele pode intervir em caso de derrota de Maduro. e uma resistência do ditador em reconhecer o resultado, Lula Lele deve telefonar para Maduro, alertando que a situação na Venezuela pode ficar ainda pior, com o endurecimento das sanções econômicas dos Estados Unidos e outros países. Segundo o Globo, Lula também pode articular com os países da região e a comunidade internacional para exigir que a democracia prevaleça na Venezuela. Agora, prevalecer o que, Marcelo Bela? Bom, primeiramente, boa tarde às mulheres negras maravilhosas nesse Brasil, em especial a doutora Geis, que está aqui do nosso lado. Hoje, dia da mulher negra, latino e caribenha, em relação à senhora Benguele, que em 1722 estava como líder de um quilombo, e também, num dia 25 de julho, como hoje, em 1953, foi criado o Ministério da Saúde brasileiro, né? E também, na mesma data, inaugurado o sistema de vigilância da Amazônia. As três datas não têm o que comemorar. De cada dez mulheres assassinadas no Brasil, sete ainda são negras. No caso do Ministério da Saúde, a maior epidemia de dengue da história. E, no que diz respeito à vigilância da Amazônia, eu imagino que esse equipamento não deve estar funcionando. No que diz respeito ao Nicolás Maduro, ele teve um começo muito bonito na vida dele. Ele já jovem, ele era mais corpulento que as outras crianças, e batia nos amigos, né? Filho de militante... De onde você tirou isso? É verdade isso aí, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é o seguinte, aqui a gente não traz informação... Aqui não tem fake news. Aqui a gente só traz informações geradas pela própria história do indivíduo. Se tornou militante também, militante estudantil. Filho de um militante socialista com o pai dele fazendo esse trabalho. Ele não sabia que ele tinha estudado. É, e ele também foi motorista de ônibus. Um abraço aos meus amigos motoristas, né? Ainda mais de ônibus, que são tão importantes em países que não têm nenhum tipo de atividade de transporte. Ele foi sindicalista, foi presidente do sindicato dos motoristas de ônibus. Também foi segurança. Ele foi segurança pessoal. Chegou a ser segurança de presidente. Tem algumas acusações de assassinato, de agressões. E chegou, como deputado, a vice-presidência. Ele pôs presidência da República da Venezuela. Venezuela, que nos anos 70, era considerada a saudita latino-americana em relação à sua produção de petróleo. Hoje, infelizmente, a Venezuela, o Maduro, ele parece mais o Saddam Hussein. Ele parece mais o Saddam Hussein, um ditador. E quando ele fala que não deve se opor às eleições, aos países vizinhos, ele se esquece que 21% da população da Venezuela já fugiu da Venezuela. E para os países vizinhos, gerando um problema, um caos humanitário. Além do caos humanitário que existe na Venezuela, está também gerando um problema para os países onde esses exilados estão indo, nesse êxodo, fugindo da miséria. Basicamente, o Nicolás Maduro também se esquece que, quando ele fala de auditar urnas, as urnas brasileiras são auditáveis, sim. Inclusive, o PL de 2015 dizia que nós teríamos comprovante de papel. Depois, acabou caindo essa história. Apesar das urnas brasileiras serem auditáveis, não deixam aditar as urnas, né? Foi o que aconteceu nas últimas eleições, quando as Forças Armadas e os seus técnicos pediram uma série de informações a qual não foram dadas pelo TSE. Então, são auditáveis, sim, mas o TSE não deixou os técnicos convidados por eles a auditarem as urnas. E quanto ao resultado das eleições, nós já sabemos qual será na Venezuela. E quando há diálogo entre tiranos, isso sempre é sombrio. Eu imagino já o que vai acontecer. E no que diz respeito a esse processo entre ditadores e pessoas que querem permanecer para sempre no poder, se antes o povo venezuelano se orgulhava, e nos anos 70, de serem os maiores compradores de uísque, hoje eles bebem uma pinga maldita da corrupção, do narcotráfico, para esquecerem que não há comida na mesa e que seus filhos estão sendo prostituídos. Até o ruim. O ruim trocou de nome e virou ruim. Eles não tomam mais ruim, eles tomam ruim. Só tem ruim bom na casa do Maduro. Será que é por isso, Geisiane, que o Maduro não vai sair da presidência porque ele foi motorista de ônibus? Porque a gente sabe que nessa vida tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Será que isso é um... É, é, é... Sabe, é um... É um... É um... É um... É um... É um... E aí vem a segunda pergunta, né? Será que todo ditador foi já motorista de ônibus e é por isso que eles não deixam o posto? Eu não sei, mas o Pablo Marçal foi responder uma sabatina esses dias aí, né? Ele perguntava para ele, como é que você chega, não sei, do centro para o Sacomã? Ele perguntava, você está me... Você cuidou para o Capão Redondo? Aí ele falou assim, mas eu estou me candidatando a prefeito de São Paulo, não a motorista de ônibus. Se fosse o Maduro, o Maduro saberia responder. É sério que ele fazia isso? É, é... Eu não lembro quem foi o jornalista que perguntou isso, é o jornalistô que perguntou isso aí. É, é verdade. Olha, é... A primeira pergunta, quando eu li a respeito disso... E quem perguntou foi o Heródoto Barbeiro. Ah, é? Não, Barbeiro, motorista de ônibus, toda vez, vocês vejam que a gente está... E o presidente alcoolizado, então a gente está aqui. É verdade, é verdade. Se vai ir do presidente alcoolizado, a gente está gabaritando. Alquimim, alquimim. Isso, a gente está gabaritando. Quando eu ouvi essa notícia, na semana passada, nós até comentamos aqui, a nossa primeira pergunta em relação a isso é o que esses técnicos do TSE vão fazer dentro de uma ditadura, uma vez que eles partem da premissa de que o Brasil é uma democracia, e aí eles vão auditar, vão analisar, vão colher informações... Não, vão só observar. Observar, observação participante da antropologia, não conseguir entender muito bem o que aconteceu aí nesse meio do caminho. Então, assim, a princípio eu já não entendi o porquê você mandar pessoas de um órgão político, formal, instituição pública brasileira, para uma ditadura, assim, uma escancarada ditadura. Não é que a gente está falando de maneira velada, não é uma elucupração, não é coisas, vozes da nossa cabeça. Não, é uma escancarada ditadura. Então, a minha primeira preocupação é por que o nosso tribunal eleitoral está tão interessado em ir lá olhar, participar. Fazer benchmark. Fazer benchmark. Não entendi, muito bem. Fazer benchmark. É a primeira coisa. E aí a gente está sentindo aqui realmente uma tensão. Ontem nós comentamos a respeito disso, e essa tensão entre Brasil e Venezuela demonstra uma tensão dentro do Foro de São Paulo. Essa que é a grande questão. É isso que a gente tem que estar atento e esperando mesmo o que vai acontecer. Repito, o que eu percebo é que o Maduro quer um apoio mais incondicional em relação aos membros do Foro de São Paulo. Eu acho que não está tendo isso. Ditaduras caem, é importante a gente dizer. Chega uma hora que a ditadura cai. Pode ser que ele esteja sentindo essa pressão e esteja pressionando o Lula para receber ainda mais apoio, para ver se consegue ele segurar o cargo ali de ditador do país dele. Então, a gente vê uma tensão em relação a isso. E eu acho que a gente vai comentar aqui mais para frente, né? Dependendo do que sair no domingo, qual vai ser a postura do presidente Lula? Porque até semana passada, ele estava reconhecendo ali como uma democracia. A gente sabe que domingo, na Venezuela, a democracia não vai. Vai fazer como o Washington. Nem a Janja. A Janja está em Paris. Não, a Janja está em Paris. A Janja foi muito esperta, hein? É, saiu do país. Essa aí saiu de fim. Na hora certa, né? Mas ela vai twittar, ela vai falar alguma coisa. É a carinha dela. Ô, Pavinato, o que eu queria comentar aqui? Em primeiro lugar, é informar, infelizmente, ao presidente Lula, que ele caiu na armadilha do Maduro. Tudo que o Maduro queria... Ah, era pegadinha? Claro, era criar uma briga para o Brasil não enviar nenhum fiscal. Ah, mas eles não iam conseguir fiscalizar nada. Não importa, é o simbolismo. A União Europeia não estará lá, agora o Brasil também não estará. Quem vai fiscalizar essa eleição? Coreia do Norte? Cuba? Não sei. Ponto número um. Ponto número dois. Olhando pelo lado positivo, nós, brasileiros, economizamos algumas passagens aéreas, que certamente não custariam 200 reais. Ah, como se ela fosse gasta com outra coisa. E por fim, não adianta o presidente Lula ameaçar com sanção econômica. Sabe por quê? Sanção econômica só gera mais fome na população. O Maduro, se não quiser largar o cargo e todos os países se unirem e fizerem sanções econômicas contra a Venezuela, quem vai sofrer o povo e não o Maduro.